Fala pessoal, estou aqui para relembrar que em meio a mandados de busca e apreensão, inquéritos sem pé na cabeça e desmandos vindos principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes, nós temos dois paulistas inocentes que seguem presos, que é o Jurandir Alencar e o Antônio Bronziere, que cometeram, entre aspas, o crime de ter ido protestar nas proximidades da residência do Alexandre de Moraes. Só para lembrar que o Brasil de 2020 está mais relembrando a Alemanha nazista dos anos 30. Isso aí não pode continuar, a gente tem que se revoltar, então passe essa mensagem adiante, porque nós temos que constranger, sim, no mínimo, é o que a gente pode fazer, as autoridades que estão cometendo mais este abuso. Um abraço, fiquem com Deus.